O Doramey tá muito chique, nós somos votados pela Netflix. No dia 26 de janeiro, estreia um novo filme de ficção científica da plataforma, Em Ruínas. E eu já assisti. Então no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber pra dar o play nessa superprodução. Oi, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no Doramey, eu sou a Carol Ribeiro. E no vídeo de hoje eu trago uma resenha do próximo filme sul-coreano da Netflix, Em Ruínas. Você gosta de filmes de ficção científica, cenas de ação de tirar o fogo, personagens super marcantes, então você vai adorar a indicação que eu tenho hoje. Em Ruínas, o próximo filme de ficção científica tem um elenco maravilhoso. Começando pelo ator Ian Twin de Mouse, Indriang de Imitation, Ho Jong-yi de 18 Outra Vez e Madom Sok de Indazol Zumbi. Na direção, o diretor Yeom-yuk Ha-eng, conhecido pelo filme sul-coreano de grande sucesso, Invasão Zumbi, que inclusive também conta com o ator Madom Sok no elenco. Após um grande terremoto, o Seul na Coreia do Sul se transforma em um deserto apocalíptico onde tudo, desde a civilização até a lei e a ordem, entrou em colapso. Nós vamos conhecer o Nansan, um caçador que vive em uma espécie de vila com outros sobreviventes do terremoto que devastou Seul. Nessa vila, eles vivem em situações precárias e eles fazem de tudo o que eles têm conhecimento para ajudá-los aos outros a sobreviver. Como no caso do Nansan, ele é um caçador, então ele sempre sai para buscar comida, alguma coisa para ele e para os outros sobreviverem. O Nansan vive com o Dian, que é o jovem que o considera como o irmão mais velho. Um dia, pessoas diferentes vão aparecer nessa vila, oferecendo uma oportunidade de viver melhor apenas para adolescentes. Eles falam que o foco deles é ajudar os adolescentes, a juventude, as crianças a morarem num lugar com condições melhores. E Sunna é uma dessas adolescentes que é levada para esse lugar onde tem, oferece condições melhores como energia elétrica, água limpa, comida e segurança. Chegando lá, Sunna vai descobrir que não é tão fácil assim não. Por trás dessas boas condições, tem um cientista chamado Jisoo, que tem a ideia, o projeto de criar uma nova raça humana. E é a partir daí que o Nansan, o Sinhan e a Eung-ho vão embarcar na missão de resgatar a sonar das mãos desse cientista. Bom, eu vou só até aqui porque daí em diante eu já acho revelador demais. Mas eu gostei muito do filme, eu posso indicar para vocês tranquilamente. Ele está um filme muito dinâmico, sabe? Prende a nossa atenção do início ao fim. O plot é super interessante. Logo de cara eu já gostei, assim eu permaneci do início até o fim. Eu queria terminar ele, não queria fazer nada, não queria piscar, não queria pausar. Porque ele realmente prende a atenção. É uma história bem dinâmica, tem o tempo inteiro coisas acontecendo. Então não fica naquele ritmo parado. É realmente um filme do gênero, né? Ele entrega o seu gênero. E ainda sobre cenas de ação, para quem é fã do gênero assim como eu, em Windows entrega muito, viu? Inclusive já quero aproveitar aqui a deixa, para deixar um alerta para quem não gosta de cenas que tem sangue, cortes, essas coisas. Porque aqui em ruínas tem, tá bom? Tem bastante cabeça voando por aí, tira o sangue. Então, para quem não gosta, já fica aqui esse alerta que tem esse tipo de cena. Agora já para quem não liga, não tem problema. Ao contrário, gosta, né? Entende que o gênero ele tem esse tipo de cena. E gosta, fica tranquilo de assistir. Vai amar, porque tá bem produzido. As cenas muito bem feitas, muito bem coreografadas. O Madob Sok é um ator que já calma falar mais pra frente dele. Mas já adianto que nesse gênero ele entrega muito. Outro ponto que eu gostei bastante no filme são os personagens marcantes. Tem personagens muito interessantes. Até mesmo esse cientista, o Jitsu, que quer fazer essa nova raça humana. É um personagem bem marcante, que conforme o filme vai indo, vai se desenrolando. A gente vai entendendo o motivo, mas claro, a maldade nunca vai ser justificada. Seguindo essa linha de personagens, eu também quero falar sobre o elenco. E claro, quando eu falar de Madob Sok. Ele é um ator incrível, talentosíssimo. O sucesso não é à toa, porque ele realmente entrega. E em ruínas não é diferente. Eu gosto muito do estilo de atuação desse ator. Eu gosto que ele sempre escolhe os projetos certos e a gente vê o quanto ele é talentoso. E até se surpreende a cada novo projeto do ator. Porque ele realmente é muito bom e em ruínas não está sendo diferente. Claro que além do ator, a gente tem outros grandes nões da atuação coreana. Atores e atrizes que a gente está acostumada a ver em outros projetos. E que estão arrasando aqui em ruínas também. Como eu já falei, se eu falar mais do filme já vai ser muito revelador, muito spoiler. E essa não é a minha intenção. Eu quero que você vá assistir o filme e vê o quão bom ele está. Então não se esqueça, no dia 26 de janeiro, estreia na plataforma da Netflix. O novo filme sul-coreano de ficção científica em ruínas. E aí você já estava sabendo do filme e já estava na sua lista? Ou você vai colocar depois a minha indicação? Me conta aqui nos comentários. Também não esquece de depois de assistir o filme, vir aqui e me contar o que você achou. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E compartilhe esse vídeo com seu amigo e amiga Dorameira. Para ele ficar sabendo dessa super produção. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!